Tô judiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu Fumboa! Ô Marquinhos! Faz essa guitarra virar violão, meu filho Faz aquela mágicazinha, vai! Ô James, vai! Agora tô judiando, tô Tá lá! Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Rapaz! Olha o minutinho! Cadê o minutinho, hein? Rapaz, esse minutinho é a boa de bola, viu? Lourde Cedias Agora tô judiando, tô Se abaixa, minutinho Maltratando, tô Quero te ver se se abaixa, minutinho Oh, é sentimento Provaindo todo dia a sua ingratidão Comendo essas ameaças de separação É sentimento Você me ganhou pensando Tá sabendo, tá Agora tô com a luz, tá sabendo Tô louca, só que tá Quero te ver Tô louca, só que tá 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 Amém. Amém.